Melhorou um pouquinho? 3 dias de pé daí Como está agora? Melhorou-se? Não é hora de ir embora? É um pouco mais ruim Mais uma vez Agora mesmo, em nome de Jesus Eu estou indo embora agora Qualquer coisa que esteja causando esse problema De ir embora já 100% Em nome de Jesus Eu estou indo embora Espera bem que o fundo novamente Ele ficou um pouco mais rápido Ok, um mais rápido